Você sabe que eu adoro um doce, não é? Quando eu estou louca de vontade de comer um doce bom e eu não tenho tempo de ir para a cozinha, eu peço correndo o delivery da Soudier. A Soudier faz a entrega na sua casa dos melhores doces, todos eles feitos só com qualidade de produtos Nestlé, maravilhosos. Ainda tem salgadinhos e eles entregam tudo na sua casa. Eles têm também um kit festa de aniversários, que é super bacana até para a gente mandar para um amigo que está de aniversário nesse período. Ou então, se você quer fazer uma comemoração pequena em casa, já vem prontinho o kit e a Soudier nos salva. Afinal, a Soudier tem mais de 300 lojas no Brasil inteiro e uma em Orlando. E aqui em Porto Alegre, a Soudier atende na Otto Niemeyer e faz a entrega na sua casa.